O Ministério Público quer que os responsáveis pela reforma do Maracanã devolvam 200 milhões de reais aos cofres do Estado. Os promotores acreditam que houve superfaturamento na obra realizada para a Copa de 2014. O futuro daquele que já foi o maior do mundo é incerto. Ainda não se sabe quem será o consórcio disposto a gerir o Maracanã. O desafio é como administrar o estádio que foi praticamente abandonado depois da Olimpíada e dessa vez enfrenta uma denúncia de superfaturamento. O alvo é a reforma para a Copa do Mundo de 2014. Segundo o Ministério Público, a licitação deveria ter custado 700 milhões de reais, mas o valor foi encarecido e chegou a mais de um bilhão. Uma investigação do Tribunal de Contas da União também constatou um número insuficiente de projetos de engenharia comparados aos serviços contratados. O Tribunal de Contas do Estado calcula em 200 milhões de reais o prejuízo aos cofres públicos com as obras de reforma no Maracanã. Agora o Ministério Público pede à Justiça o bloqueio desse valor das contas das construtoras Odebrecht, Andrade Gutierrez, Delta Engenharia e de funcionários ligados às empreiteiras e ao governo estadual. Este especialista em direito administrativo lembra que os agentes públicos responsáveis pela reforma do estádio podem ser punidos. A ação de improbidade por si só, ela é capaz, excetuando a figura do governador, gerar a suspensão dos direitos políticos, o ressarcimento horário, a disponibilidade dos bens e outras sanções como multa civil. Em nota, a Odebrecht reafirmou o compromisso de colaborar com as autoridades. Já a Delta Engenharia e a Andrade Gutierrez não quiseram se pronunciar sobre as denúncias de superfaturamento.